Música Hoje nós vamos estudar a nossa De Mude Seperose De Mude Seperose significa Estudo das Escrituras De Mude Seperose, Estudo das Escrituras E hoje o tema, o nosso tema de hoje é a respeito da salvação Primeiro, nós temos vários conceitos a respeito de salvação No hinduísmo tem um conceito sobre salvação No islamismo tem um conceito sobre salvação Mas eu vou me apelar mais ao que nos é mais próximo Que é o cristianismo e o judaísmo Então eu vou falar para vocês aqui Qual a característica em cada um desses conceitos Dentro dessas religiões A primeira coisa que nós precisamos saber O termo hebraico, Yeshua, não significa salvação Algo novo, não é? Yeshua significa salvar Salvar Salvação significa Um termo em hebraico para salvação é Yeshua Yeshua Que significa salvação Então quando nós vamos utilizar o termo salvação É Yeshua Quando nós utilizamos o termo Yeshua É aquele que vem nos trazer a salvação Aquele que vem salvar Certo? Então a salvação é muito discutida Dentro das ideias, não é? A igreja cristã, por exemplo Para evitar o cristianismo A salvação constitui A libertação espiritual Do ser humano A libertação espiritual Do ser humano E eterna De Deus Então Que Deus concede aquela salvação Naquele exato momento Em que o ser humano Se apresenta E fala Que crê Em Yeshua Que crê Em Jesus Cristo Esse é o conceito Do Cristo A partir do momento Em que eu creio Em Jesus Cristo Em que eu submeto a minha vida Ao ensino de Jesus Cristo E eu tenho uma salvação Isso é o conceito cristão Aqueles que aceitam Suas condições de arrependimento E fé Em Jesus Cristo Ainda diz assim O conceito cristão Salvação bíblica Se refere à libertação Da consequência do pecado E envolve, portanto A remoção do pecado Salvação Só é possível O reino De Jesus Cristo Com referência A João 14 Versículo 6 E Atos 4 Versículo 12 Eu peço que vocês Háam as suas vidas E me acompanhem Nesses dois textos João 14 Versículo 6 Não, vamos ver Atos 4 12 Perdão Eu vou deixar Esse bom Para ler 12 Atos 4 12 Diz assim Em nenhum outro Há salvação Pois também Debaixo do céu Nenhum outro Nome há Dado Entre os homens Pelo qual Devamos Serem salvos O texto Traduzido em português Está escrito Dessa forma Em nenhum outro Há salvação Né? Então quando nós vamos ver No hebraico Nós vamos ver Que a aplicação Aqui É que em nenhum outro Há Condição Para nos levar A salvação É isso que está escrito No texto Em Yeshua Yeshua É aquele Que veio Para nos levar A salvação Porque não é Yeshua Que salva Quem salva De redim É Deus Então Yeshua Se apresenta agora Em João 14 6 Como o caminho O caminho Da salvação O caminho Da salvação Então No conceito Judaico O termo Salvação Já tem um Outro contexto Uma outra característica No conceito Judaico A salvação É um Concesso É uma Sese Que você Pratica A cada dia Para que No final Você Possa Possa Diante da misericórdia De Deus Alcançar A salvação É a preparação Da alma Para alcançar O que eu acho Que o Francisco Disse hoje O 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 Deus, então, o conceito judaico difere do conceito cristão, nesse sentido, porque o conceito judaico, ele aponta a salvação como um processo, uma sese, algo que você faz dia após dia, para que no final da sua vida você tenha a oportunidade de alcançar que você pode viver, sabe porquê? Porque Paulo explica muito bem isso, não é pelo nosso mérito que nós somos salvos, não é porque eu ocupo a Torá que eu sou salvo, não é porque eu aceito os ensinos de Yeshua que eu sou salvo, eu sou salvo pela graça, pela graça de Deus, não há outro meio de ser salvo, e nós, muitos de nós, ainda estamos com dogmas nas nossas cabeças, quanto a esse tema de salvação, irmãos, aquele que hoje pode chegar e falar, eu sou salvo, está equivocado, porque não é nosso mérito, Paulo diz isso, eu vou chegar lá, mas eu quero que você abra comigo, Mateus 19, 16 e 18, Mateus capítulo 19, versículo 16 e 18, aqui essa passagem muito conhecida, fala daquele jovem rico, mas nessa passagem, nesse diálogo que Yeshua teve com o jovem rico, nós vamos aprender muito sobre a salvação, sobre o conceito judaico de salvação, porque aquele jovem era judeu, e ele estava conversando com o Rabi, que era Yeshua, e ele começa da seguinte forma, Rabi, que boa ação deveria fazer para ver a vida eterna? Aquele jovem judeu, estava esperando fazer, realizar uma boa obra, para que alcançasse a vida eterna, a salvação. E Yeshua lhe disse, por que você me pergunta sobre o que é bom? Sim, você é um judeu, conhecedor do que é bom, por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom? Agora, se você quer obter a vida eterna, obedeça às minhas notas, o que é às minhas notas? Mandamentos. Olhe a resposta de Yeshua para ele, você sabe o que é bom, mas se você quer alcançar a salvação, a vida eterna, obedeça os mandamentos. Aí, o que é que o jovem diz? Porque para aquele jovem, irmãos, a boa nação o levaria à vida eterna. Somente o hábito de ser bom para o seu próximo, ou de fazer boas obras, não leva ninguém à vida eterna, à salvação. Mas, no comum, na mente deste jovem judeu, a boa nação levaria. E foi isso que Yeshua lhe levou a ter. Foi isso? Por quê? Porque se as minhas obras me levassem à salvação, então eu conseguiria a salvação pelos meus médicos. E a salvação não vem com o mérito humano, a salvação vem com a graça divina. Mas vamos lá. Yeshua saiu aqui da minha página. Mateus 19. Vamos continuar a analisar o que disse o jovem aqui. Ele disse assim. Ele respondeu para Yeshua. E perguntou a Yeshua, quais? Quais mandamentos? E Jesus respondeu. Não matarás. E Yeshua foi só nos dez mandamentos. Só dez. Só na base. Foi lá. Não matarás. Não cometerás antébio. Não furtarás. Não tirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás ao teu próximo como a ti mesmo não faz parte do pecado. Assim, dessa forma. Está escrito. Vai lá em Levítico. Então, Yeshua deixou para o último. E disse assim. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a resposta daquele jovem judeu foi. Isso tudo eu tenho guardado desde a minha juventude. Desde a minha crescência. Desde quando eu era criança. O que me faltou? Senhor, o que me falta ainda? Porque eu tenho guardado tudo isso. Mas eu quero alcançar bem o que Deus que você está pregando. E o rabi está pregando. E aí, Yeshua amém. Yeshua é magnífico. Ele tem as palavras certas. Para atingir o mais profundo coração do que o próprio. E ele diz assim. Diz-se que Jesus. Se quer ser perfeito. Nota-se que Yeshua já começou aqui perguntando para ele. E questionando. Colocando um ponto de exclamação. Se quer ser perfeito. Eu pergunto para vocês. A perfeição vem com a? Ou a perfeição você faz com toda a sua vida? Com todo o processo? A perfeição não tem de uma hora para o outro. A perfeição demora a vida. A vida. Abram não passou por isso. Já se não deve. Eu acho que vocês estão acompanhando. Pois é, se passou por isso. Todos os grandes homens da vida passaram por essa césima. Por esse processo. Como que eu posso hoje dizer que é o simples hábito de aceitar Jesus. Eu vou ser salvo. Porque Deus foi muito abramente na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. Ele não era perfeito. Não era. Chamou para ser. Então, Yeshua diz assim. Se queres ser perfeito. Nota-se que o jovem estava falando a respeito da salva. Faz salva. Yeshua ia um grau a mais. Ele ia um grau a mais. Se queres ser perfeito. Vende tudo o que você tem. Aí pegou o pesado. Aí Jesus pegou o pesado. Vende tudo o que você tem. E dá aos pobres. E terás o tesouro no céu. Qual foi o último mandamento que Yeshua mandou observar? Amar ao próximo como a ti mesmo. E logo depois e a jovem vem de tudo o que tem. E dá aos pobres. Isso é o que é amor ao nosso Deus. Jesus detectou no coração daquele jovem um problema. Era de Deus? Era. Obedecer os mandamentos? Obedecer. Mas na literalidade da letra. O que faltava naquele jovem? Era obedecer os mandamentos. Envolto de amor e de destreendimento material. Esse é o conceito de cumprir natural. É você amar o mandamento. Não é você cumprir o mandamento. É você amar o mandamento. Porque o mandamento é característica de Deus. Então, quando você ama o mandamento, você está mais próximo de alcançar a elevação espiritual. de ser mais elevado espiritualmente. Agora, eu não posso dizer para você que você está mais próximo da salvação, porque não lhe pertence. Nós temos que aprender isso hoje, irmãos. Porque nós queremos ser salvos. Quem é que, se eu perguntar, não quer ser salvo? Quem é que, se eu perguntar, não quer fazer parte do reino de Deus? Todos nós queremos. Então, vamos cumprir esse processo na nossa vida. Não é você aceitando apenas Exua que você vai ser salvo. É um dos requisitos. Principal. Principal, talvez. Sim, acredito, seja o principal. E mesmo você, irmão, se você está aceitando Exua, isso não quer dizer que você vai ser salvo, porque é dádiva de Deus. É graça de Deus dispensada sobre aquele que não tem mérito. Isso que é salvação. É a graça divina, a misericórdia divina, sendo transferida ao homem que não tem mérito. Nós não temos méritos em nós de sermos salvos. Nós somos salvos porque Deus, um dia, nos escolheu. Porque Deus, um dia, disse assim, Olha, eu quero te abençoar. Israel passou por isso. Quando Balaão foi chamado para maldiçoar Israel, o que Balaão disse para Malak? Balaque, perdão, desculpa. Para Balaque, o que Balaão disse para Balaque? Balaque, Balaque, Balaque. Balaque, eu estou confundindo os nomes. Balaque, lembra o que ele respondeu? Vocês lembram? Eu não posso amaldiçoar a quem Deus quer abençoar. Eu não posso dizer quem tem salvação a quem Deus vai indicar quem tem salvação. Aquele jovem judeu estava focado. E Yeshua veio tirar esse equívoco. E não serviu só para aquele jovem judeu. Serviu para todos que ouviram esse ensino de Yeshua. A guarda dos mandamentos é o início dessa sese. É o início desse processo. O processo judicial é assim. Você entra com uma petição ao juiz. Essa petição dá início ao processo. O cumprimento dos mandamentos é o início desse processo. Muitas vezes, não é, Jorge? Às vezes, a gente cumpre o mandamento sem amor. Mas é o início. E com o passar do tempo, você não vai mais cumprir aquele mandamento. Você vai marcar o mandamento. Então, você já elevou um grau espiritualmente. Porque muitos de nós confessamos obrigados a cumprir aquele mandamento porque está na Bíblia, porque está na Torá. Eu sou obrigado a guardar o salva, porque está na Torá. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado a amar o meu próximo porque está na Torá. A minha concepção não é mais esta. A minha concepção. Eu cumpro o salvo, porque eu amo o salvo. Eu cumpro o amor ao próximo, porque eu amo o meu próximo. Vocês estão entendendo a diferença? Era isso que eu escolhi. Ensinar os mais erros. Vocês têm achado o reino dos céus. Yeshua falou no capítulo 24, vocês têm achado o reino dos céus. 24, versículo 3. Vocês não entram e não deixam de entrar. Por quê? Por causa por causa da literalidade, da obrigação, da imposição dos mandamentos. O mandamento não é para ser imposto. O mandamento é para ser amado. Vocês entenderam isso? Amém? Podemos avançar. E aí o jovem respondeu tudo isso eu tenho guardado o que lhe falta. O que lhe falta, Senhor, para eu alcançar a sua salvação? Para eu entrar, preparar a minha alma para alcançar o que lhe falou? Vamos em Mateus, lá no capítulo 2, 19, versículo 21. Então, o 21 a gente já leu. Se queres ser perfeitos, você, eu estou com uma outra tradução aqui, vai dizendo assim, se você for sério e quiser alcançar este objetivo, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos povos. Aqui nós vamos fazer um midrash. Eu quero fazer um midrash com vocês. O que é um midrash? Um midrash é uma forma de interpretação, de emeneutica judaica. E ele pega dois textos para tirar o entendimento. Dois ou mais textos para formar o entendimento. Esse é um midrash. Eu quero formar um midrash com vocês com esse texto de Mateus, 19, 21, com João, 14, 6. Então, ele diz assim, eu vou ler de novo. Se você for sério e quiser alcançar seu objetivo, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá a riqueza no céu. Então, vem aí. Então, o que que Yeshua diz aqui? Yeshua falou assim, olha, se desprenda das coisas materiais, do plano material, não, que você falou hoje de manhã, e a gente nem tinha conversado mais sobre isso. O Francisco hoje veio falar sobre isso de manhã. Então, quer dizer, se desprenda das coisas materiais, ame ao seu próximo e siga-me. Siga-me. O que que Yeshua estava falando assim? Siga os conselhos que eu vou te passar. Siga o ensino que eu vou te passar sobre o movimento da tua obra. Aí, lá em João, capítulo 14, verso 6, ele complementa. Por quê? Siga-me. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai e serão o homem. O que que Yeshua estava dizendo aqui? Olha, eu sou o caminho para a salvação. A verdade que me exclui dentro da Corá e a vida que ela revela. É isso que Yeshua estava falando. Olha, eu sou o caminho para a salvação. Ele é o caminho para a salvação. A verdade inserida dentro da palavra e a vida que nela se contém. Né? Se Yeshua estivesse aqui hoje e falasse com você, olha, vem, deixa as coisas seculares para trás, siga-me. A mesma hora você vai pensar que vida eu vou te ver. não tem hora para comer, não tem hora para deitar, não posso ter meu carro, oi? Vou andar a pé, não posso ter meu carro, não posso ter o que eu gostaria de ter, né? Meus direitos, não posso mais ter, não posso mais ter, se eu fosse vir, mas o que? Ele pensou nisso. Mas o que, o que Yeshua estava chamando, mostrando para esse jovem? Ele estava observando, ele estava mostrando a observância que ele deveria ter ao desapego aos meios materiais, a de sedacar, a de sedacar, e também a seguir os ensinamentos de Yeshua, que eram as rolas novas. Era isso que Yeshua estava mostrando para ele. mas aquele jovem sempre esqueceu o porquê? Porque na mente dele, já estava fixo um dogma na mente dele. Como está, como nós temos na nossa mente vários dogmas. A igreja Roma nos colocou vários dogmas e esse jovem tinha um dogma. Ele achava que ele iria ser salvo pelo seu próprio por ele ser justo, por ele ser cumpridor dos mortamentos. E aí vem e pergunta quem é justo sobre a face da terra? Quem é justo sobre a face da terra? Justo é aquele que busca entrar nesse processo, nessa séria e aí Sharia Shaul que é o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Hefe que eram gentios convertidos, ele diz assim Hefe no livro de Efésios capítulo 2, ele diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós, é dom personal, é dom exclusivo de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Mas Yeshua conversando com a mulher samaritana, ele disse a mulher samaritana olha, a salvação vem de quem? Dos judeus, o que ele quis dizer com a salvação de um judeu? Estava ali um profeta diante da mulher, a mulher reconheceu ele como profeta, a mulher reconheceu ele como messias enviado de Deus, o que iria trazer não para os judeus? E aí, aí eu vou entrar num ponto aqui que é até muito questionado, Yeshua veio para quem irmãos? Para quem tem judeus? Para os judeus? E os judeus não? Por em parte não, por receber em parte que é todo outro, Paulo era judeu, Pedro era judeu, todos os discípulos eram judeus, só Lucas não era judeu, Lucas não era judeu, Lucas não era judeu, e aí, perguntas, ora, Yeshua veio para de Deus, e grande parte dos judeus não aceitaram, mediante isso, essa recusa, mediante esse sobrestamento, a humanidade da salvação, os gentios foram cansados, por causa desses de Deus, que tiveram seus olhos sérios, que não contemplaram nem o Messias, a humanidade hoje pôde contemplar a salva, a, 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 o caminho da salvação através de e Paulo fala muito bem isso, lá em Romanos, capítulo 11, você pode abrir comigo a sua Bíblia, você que está nos ouvindo também pelo Instagram, abra a sua Bíblia, eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse texto de Paulo, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, aos Romanos, ele diz assim, capítulo 11, versículo 7, diz assim, o que diremos pois, o que Israel buscava, não alcançou, mas, os eleitos alcançaram, nota-se que ele estava falando aqui, olha, Israel como todo e os eleitos, então ele está fazendo separação de boa parte, boa parte dos judeus, dos israelenses, creio, e aí ele falou o que? E os outros foram o que? Aqueles outros que não aceitaram foram o que? Endurecidos, irmãos, quem endureceu o coração do faraó? Deus, para quem Deus endureceu o coração do faraó? para que a sua manifestação fosse vista para todos. Por que que Deus endureceu o coração de Deus? Para que a salvação pudesse vir para a humanidade? Não é possível hoje que os cristãos queiram se afastar dos judeus porque eles não creem em Yeshua? Se há salvação para os gentios, se há salvação para os cristãos, é porque veio de lá. O endurecimento de Deus, o endurecimento do coração de Deus, afetou a humanidade com a salvação. cumprindo a promessa feita a Anaão, que seria bendita todas as nações da terra. E, continuando, diz assim, como diz o Taná, o Taná é o Velho Testamento, tem a Torá e tem o Taná, os dois formam o que o cristianismo chama de Velho Testamento, que para mim é um equívoco falar dessa forma, um equívoco muito grande, não existe Velho Testamento. E diz assim o Taná, Deus nos deu um Espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia que hoje tipo, pois, tropeçaram para que caíssem. Será que Deus iria fazer com que Israel, a que ele chamou para serviço, para as nações, para que eles tropeçassem e caíssem e ficassem fora do reino que está pericendo por Deus? Que Deus seria esse? mas Deus permitiu que o entorpecimento fosse aos olhos dos judeus, de parte dos judeus, de modo nenhum diz Paulo, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, aqui não é veio a salvação, aqui é veio a forma de se salvar aos gentios, foi proporcionado aos gentios, a salvação, isso o texto quer dizer aos gentios, para os incitar ao seu mundo, ora, se o seu tropeço é riqueza do mundo e a sua diminuição é riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, quanto mais a sua plenitude, irmãos, a salvação, ela faz parte de Israel, por mais que eles tenham sido entorpecidos, por mais que eles não enxergassem, como aconteceu com Jó, Jó, ele conhecia o Deus vivo, Jó cumpria os seus rituais para Deus, Jó pedia perdão até pelos seus filhos, é um homem justo, íntegro, a palavra de Deus fala, um homem justo, íntegro, porém, ele ainda não tinha seus olhos abertos, os judeus ainda não tinham os olhos abertos, então eu não posso julgar se ele vai ser salvo ou não vai ser salvo, porque na hora certa os olhos deles vão ser abertos, e já tem sido, esse processo já tem começado pelo mundo lá fora, muitos judeus estão crendo que Exua é Messias, como é isso que eu falo meus irmãos, esse negócio de cristianismo e de judaísmo, isso tem que parar, isso tem que acabar, isso não serve para nada, o que serve de alguma coisa para nós é a Torá, é a palavra do Deus vivo, é isso que serve de fonte para nós, eu não necessitaria nem de estar falando aqui acerca da salvação, se não tivesse essa divisão de religião, porque uns se entendem dessa forma, outros se entendem de outro, vejam e entendam o que a palavra de Deus fala, estude, esqueuce a palavra de Deus, o verso 32 resumo, você fala, é o capítulo 11, 11 mesmo, eu não estou lá, na verdade, deixa eu, deixa eu, 32, pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de, para com todos usarem o misericórdio, é aquela palavra, todos pecados e destituídos que estamos na glória de Deus, judeus e gentios, o que que aconteceu, irmãos, eu vou falar para vocês, vocês não falam para mim, está bom, fica só para vocês, olha só, o que que aconteceu, Deus teve que cortar a oliveira, enxergar nessa oliveira, aquele que não era burro, vocês estão saindo disso, vocês já viram o enxergo, como é que é, o enxergo é o seguinte, você corta uma, uma, um ramo, obrigado, você corta, eu estou ficando velho, eu estou esquecendo as palavras, você corta um ramo e você encaixa em um outro, de uma outra espécie, encaixa, faz direitinho, aquilo ali, então, daqui a um tempo, aquele ramo não vai ser mais o outro ramo, ele vai estar enxergado e como se fosse parte daquela árvore, e é isso que Deus fez aqui, Deus cortou o ramo de Israel, para que os gentios pudessem se tornar uma versão viveira, e nós estamos discutindo, nós estamos brigando, cristianismo, italismo, islamismo, que não existe isso, existe uma oliveira, existe algo injetado nessa oliveira, que já faz parte dela, o cristão, o cristão, ele é cristão, porque ele tem esse cristão, que na verdade, ele já vai ser dentro do oliveira, de laica, dentro do oliveira, de laica, então, esses dogmas, tem a caixa de terra, para que nós possamos evoluir espiritualmente, enquanto nós ficarmos discutindo, coisas que não têm importância para Deus, não têm, não têm importância, nós não vamos alcançar esse mundo de novo, Paulo fala da plenitude, da plenitude, a gente só vai ter essa, os judeus só vão ter esses olhos abertos quando houver a plenitude dos gentios, e se nós ficarmos discutindo algo assim como religião, nós não vamos alcançar essa plenitude, porque a religião só vem para separar, ela não vem para juntar, ela vem para separar, olha, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu tenho essa doutrina, você tem outra doutrina, eu fui pegar uma igreja sem pé de Deus certa vez, e eu falei, pastor, pastor, o senhor me dá liberdade aqui para eu falar, não, o senhor pode ficar à vontade, mas tem coisas que a nossa doutrina são contrárias, não, não pode ficar à vontade, eu sei que eu vou poder falar certos assuntos, dentro de uma igreja, é escravo, não pode abordar determinados assuntos, mas então, por que que eu posso falar, por causa justamente dessas ilusões, eu gostaria tanto de falar para vocês um crescimento de entendimento que eu obtive ao longo de 20 anos, mas eu posso, não é, Francisco, a gente retém certas palavras, porque nós não vamos ser bem interpretados, essa que é a verdade, e quando eu falo isso numa igreja cristã, ou eles vão me botar para fora, porque não é o entendimento deles, ou eles delicadamente vão falar, não é não, tá? Assim, por causa do que esse que nós vamos pretendo ver isso, ele deve ficar rindo com a gente, muita bobeira, né, muita bobice, paulo ainda afirma, lá no romano do ensino, eu ainda continuando e falo assim, porque não quero, irmãos, ele já falou, para os gentios, gentios se cometeram, aos ensino que ajudeu, e paulo fala assim, porque não quero, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, olha só, paulo fala que é um mistério, o que que ele chama, o que que é mistério, irmãos? Mistério é aquilo que você ainda não alcançou, é um mistério, e paulo fala assim, não quero que vocês ignorem esse mistério, procurem conhecer esse mistério, não sejais ignorantes com a três mistério, e ele diz assim, para que não sejais presos sócios, e é o que nós estamos perfeitos, nós somos presos sócios, porque nós queremos dizer, olha, que ele vai ser salvo, que, meus irmãos, eu posso não ser salvo, procuro fazer tudo certinho, tudo mais merda, procuro ser dado para falar mais merda, procuro ser dado para você ter mais merda, paulo falava, o bem que deveria fazer, assim eu faço, mas o mal ele não deveria fazer, isso eu pratico, como que eu vou falar, como que eu vou auto afirmar se eu vou ser salvo? Como? Pela graça, eu sou, sou, mas pode mesmo, eu chegar no final da minha vida, no julgamento final, e Deus falando que me coberta, você não vai ser salvo, pronto, misericórdia dele, a vontade dele, ele é o soberano, ele é o todo poderoso, o que eu quero é estar com ele, então o que eu vou fazer, eu vou entrar no início desse processo, para que no final, eu se diga a Deus, eu tenho misericórdia, fiz tudo, mas tem misericórdia, eu me salvo, não quero necessidades presunçosas, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios agem em trato, e assim todo Israel será salvo, todo Israel será salvo, não sou eu que estou falando isso, é Paulo, mas por que que Paulo está falando isso? porque ele está explicando que sem o endurecimento do judeus, não haveria salvação para os gentios, e o propósito de Deus era que todas as ações fossem abençoadas, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as piedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao evangelho, quanto as boas novas que Jesus está pregando, são inimigos por causa de vós, quer dizer, não aceitam, né, as boas novas de Jesus, mas quanto a eleição, os judeus são amados por causa dos patriarcas, das promessas respeito aos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis, irrevocáveis, porque assim como vós também antes fostos exobedientes ao que nós sabemos aqui, a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pelo enturecimento deles, assim também estes agora foram exobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia contra vós, amostra, muitos somos dogmas que nós temos, mas eu creio, eu creio, fundo do meu coração eu creio, que nós estamos numa geração em que muitos dogmas cairão, muitos dogmas constituídos do Roma cairão, porque a geração que nós estamos agora é uma geração mais próxima da plena e do vida gentil, é uma geração mais que nós estamos perguntando a gentil, aí perguntaram para mim, perguntaram, quantos foram perguntando para mim, perguntou assim, Jesus está perto de voltar? Eu falei, meu irmão, eu vou te responder uma coisa, hoje ele volta, aí ele falou, você sabe, porque ainda há muito o que se fazer, há muito o que se fazer, a plenitude do gentil ainda não está concluída, e não está concluída por nossa causa, por nossa causa, pela divisão que nós fazemos, quando essa plenitude do gentil vem, aí nós estaremos próximos da falta de Jesus, mas eu virei para ele e falei para ele meu irmão, isso não é importante, o importante não é quando Jesus vai voltar, o importante é como eu estarei quando ele voltar, essa é a nossa preocupação, é nesse ponto que nós devemos nos preocupar, como nós estaremos quando Jesus voltar, estaremos cumprindo esse processo, ou estaremos fora desse processo, a salvação não vem para o nosso reino, e para finalizar, eu quero trazer o escrito de Jeremias 9, 24, a salvação é no tempo de Deus para que ninguém se glorie, não é, ninguém se glorie, e Jeremias diz assim, Jeremias capítulo 9, versículo 24, diz assim, mas o que se gloriava, glorie-se isso, em me conhecer, e saber que eu sou e o rei glorie-se, que eu sou Adonai, que eu sou o Todo-Poderoso, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Rashi, amém, destas coisas me agrado, da misericórdia, do juízo e da justiça, irmãos, que o eterno ambeixamento e a justiça, que os senhores possam nos derrubar esses órgãos, para que possamos preparar esse caminho para a virtude hoje em dia, enquanto nós estivermos assim, olha, eu vou lá, eu vou lá, porque eles têm o poder, que nós temos a nossa, isso não vai nos unir, isso só vai nos separar, fui chamado para pegar um grupo de juristas católicos, eu tinha o direito de falar na loucura, e ainda mais que ele me der o tema, eles falaram, eu quero que você fale sobre cabelidade, tema bem católico, eu quero que você fale sobre fraternidade, eu fui lá falar sobre fraternidade, estava, fui lá falar sobre fraternidade, a luz da Torá, o que a Torá fala sobre fraternidade? Primeira coisa, eu falei, vou falar sobre a fraternidade, a luz da Torá, você sabe o que é Torá? Não, o que é Torá? Aí, ele disse, só Torá é o que é o que é vocês chamam possível, o que é hoje? Pois é isso, aí no final de outubro, irmão Pé, no final do estudo, eles viraram para mim e falaram, minha senhora, qual é a diferença da sua religião para a nossa religião? Nós temos o meu Deus para ele, eu não vim aqui para dizer as nossas diferenças, eu vim aqui para falar sobre as nossas vontades, para que eu vou falar sobre diferenças para fazer separação entre nós? Vamos falar sobre aquilo que nos ruem agora, se você tem condições espirituais, se você tem uma oportunidade espiritual para conhecer questões mais elevadas, aí nós podemos entrar em assuntos mais elevados, não é verdade? mas em todo mundo também, quantas vezes o Rádio Francisco foi falar alguma coisa aqui e uma outra pessoa que chorou no banho, que chorou, por quê? Porque ainda não está preparado para receber e nós temos que respeitar porque cada um tem o seu próprio tempo de ser estabelecido as coisas e não sou eu que vou estabelecer, é Deus, não é? Então nós temos que respeitar essas coisas, igual falar sobre a questão que você comprou hoje pela manhã, a questão do mundo vindo todo, o reino de Deus para os cristãos é de uma forma, o reino de Deus para os judeus é de outra forma, agora por mais que os judeus não aceitem abrir, adachar os judeus ortodoxos, por exemplo, não aceitem abrir, adachar os judeus desde sempre para ser como escritos camônicos, mas os ortodoxos não, por mais que eles não aceitem, eles estão falando a mesma língua que fala Apocalipse 22, 21, mas eles não conhecem, eles falam a mesma língua, então vi um novo céu e uma nova terra e o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe, vi também a cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, aí ele fala assim, descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo, para que a nova Jerusalém descia do céu? Aqui, aí só se continua lendo, mais adiante, ele diz assim, então veio um dos sete anjos que tinham sete traças a mão cheias das últimas sete tragas e me diz, vem, postar-te a noiva, a esposa que eu acordei, quem era? A nova? A Jerusalém. Olha o que está escrito, levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade Santa Jerusalém que de Deus descia do céu e repete novamente que de Deus descia do céu a parte delas. Ela brilhava com a glória de Deus e o sobrinho era semelhante a uma pedra preciosa e lá aqui no versículo 22 ele fala ali o meu tabernáculo estará com eles ali o meu tabernáculo estará com eles ou seja, o mundo de dor agora há uns que acreditam no reino dos céus como tem também aqui o termo usado reino dos céus mas se você for ver no hebraico original é reino de Deus então aí uns acham que vai subir para os céus outros acham que vão reinar no mundo do futuro a nova Jerusalém que desce dos céus aí eu pergunto para vocês o que que isso vai fazer de peregrisa para nós só a separação agora aqueles que querem saber o entendimento de frutário a gente vai falar sobre a dignidade o que eu estou querendo dizer é justamente o seguinte a ele cabe julgar se o seu coração foi certo ou errado lembra de de é cair na pélvula os dois ofereceram o sacrifício não foram mas só não foi cedo porque Deus é aquele que contemplou o interior do homem né interior corpo então por mais que eu entre nesse processo eu entro eu inicio esse processo dentro desse processo eu vou errar todos nós erramos vamos errar mas o que faz o homem ser justo não é a ausência de pecado o que faz o homem ser justo é ele voltar se arrepender ele retornar porque um desvio ele pode perder mas ele retornar para o Senhor é isso que faz o homem ser justo é ele não querer viver do pecado uma coisa é você errar outra coisa é você querer viver no erro então nesse processo de salvação nós vamos errar mas cabe a mim retornar e aí justamente isso eu posso chegar lá no dia do julgamento e o pessoal vai me olha você não foi provado eu posso ter vários erros e não permanecer nele é isso que Deus estava falando com o Caioca você pode não passar você permanecer no seu erro é isso que Deus está falando agora o grande libertador Moisés Moisés foi o grande libertador foi Deus não permitiu que ele faça terra e ele mentiou ele buscou o choro tudo e Deus falou não você não vai ficar você vai ver a terra de longe porque Deus é Deus e ele é grande e ele é superano e ele domina sobre tudo é isso que nós precisamos ver de Deus a existência porque o que ele quiser vai ser como então eu creio minha irmã que hoje as igrejas se preocupam se preocupam muito com a salvação as igrejas não se preocupam muito com a salvação mas o mais importante não é se você vai ter vai conseguir ter o mais importante é que você entre dentro desse processo para alcançar a salvação porque você está preocupado se Deus vai se você vai ter a salvação pronto você não adianta você se preocupar porque essa salvação de Deus não é para o seu médio vocês conseguirem entender isso? conseguiram? uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte quando nós viemos aqui no porto ensinar para vocês alguma coisa tanto eu quanto vocês quanto os outros outros não é para que vocês entendam como nós concordem com o que nós estamos falando mas nós estamos aqui para é é excitar vocês a pensarem já passou a época da época de Roma que Roma impunha um dogma em você e você tinha que ficar com o dogma nós temos que adorar a Deus racionalmente e hoje eu vejo mais as igrejas adorando a Deus em emoção em emoção algumas até apagam as luzes da igreja não estou não estou a dizer que é errado não mas Paulo fala que nossa adoração a Deus tem que ser racional o que ele quis dizer entenda procure entender abra sua sua mente para novas concepções se aquilo é verdadeiro ou não pergunte questione né questione então nós estamos aqui para incitar vocês a pensarem a pensarem pensar no que? na palavra tem que ser gostado fala posso falar? pode amém prestem atenção na época de 22 e na época de 12 a minha biblioteca está um pouquinho diferente a tradução do que eu termino de ser cá a gente fala muito de recompensa vamos lá prestem atenção disse isso vem uma empresa minha recompensa está comigo para dar cada pessoa de acordo como que tiver feito a gente ouve muito né o próprio eterno disse lá para cair para cair se proceder eles vem e na casa também de dar eles vem o que que fizesse com isso o trevante né ele foi filmado matou o irmão o sacrifício do irmão foi aceito dele não ok o irmão agiu com excelência então vai lá mais é a minha recompensa é sair comigo para dar cada pessoa depois que estiver feito eu sou o ar e o zel lá em algumas palavras estão aí sobre o fome com o seu ar levantado o primeiro e o último princípio o fim como abençoados são os que lavaram as suas vestes já está outra coisa a gente tem que lavar as nossas espécies com o sangue do cordeiro deixar as nossas mais práticas nisso e assim tem o direito de comer o que da árvore da vida a mesma árvore que foi isolada lá pelo outro pecou né o homem foi expulso lá do paraíso e Deus colocou guardas ali para aquela árvore para que o pecado se tornasse eterno né então nós vamos porque aquilo que proceder bem com o aceito ele vai ter o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade o irmão está pegando a nova de Jerusalém do lado de fora estão o que os consensuais os filhos e os drogas e os homicinógenos vão entrar em sintonia com o culto os sexualmente ignorais os assassinos os adoradores de rígulos e todo aquele que ama a prática da falsidade eu e a sua Jesus e veio meu anjo para dar o descendente de Davi a brilhante estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem e todo aquele que tiver sede venha e todo aquele que quiser receba de graça a água da vida é isso aí mas aqui é só lembrando que nós temos que contextualizar o texto se a gente for ler obrigado se a gente for ler somente o versículo 12 a gente começa a pensar assim hoje então eu vou alcançar a salvação da obra mas não é isso olha o contexto o contexto ele fala mais do que a obra não adianta só você fazer boas obras esse processo que nós falamos aqui não é um processo de realização de boas obras é um processo que envolve realização de boas obras é um processo que envolve cumprimento natural transformação de vida é um processo que demanda seguir os conceitos dos ensinamentos de Yeshua então são várias vários requisitos dentro desse processo que cada ser humano tem que passar para se reconstruir espiritualmente né então nós não podemos pegar apenas um recípro ainda bem que santo deu ele todo nós não podemos pegar só um recípro né e aqui ele fala assim quem é justo continua fazendo justiça quem é sujo continua se sujando quem é justo faz justiça quem é só o santo é esse o nosso processo inclusive né Roberto que se prega hoje que o crente não perde salvação né pois é nós pensamos de ouvir isso aquilo que crê e foi batizado mas é um nós o próprio isso exatamente em Apocalipse que é os que permanecerem isso não é essa graça barata a graça ela é como estátua como um disposto você se abençoado você tem que se arrepender é como ladrão a cruz do pavai não é isso ele se arrepender o que ele praticou ali por exemplo ali por exemplo é a figura típica da graça porque ele não fez nada para merecer a obra dele o ensino ali foi maravilhoso porque aquele ladrão ele era ladrão ele desculpiu a Torá e ele não fez nada para merecer e Deus tem que dizer que pode odeio Yeshua hoje mesmo está na superlíquia para Deus então é isso aí amém não sei o que entender Deus os abençoe amém já ficou no nosso mar eu tenho que ensinar